Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas. Quero começar aqui essa fala sobre o item 2. Em primeiro lugar, me solidarizando com meu amigo, companheiro, Roque Barbieri. Eu, apesar de defender uma posição contrária a este projeto, eu acho que nós temos que ter respeito com a posição das pessoas. O Roque é uma pessoa da base do governo e, como vários outros, está votando na base do governo. Realmente o que me surpreendeu foi a Genaína. A Genaína, sim, me surpreendeu. E o nosso querido Arthur Duval não falou nada sobre a Genaína. Ficou fazendo provocação contra o Roque, mas não falou nada da Genaína. Então a gente vê que são dois pesos e duas medidas. Eu acho que de todo modo fica aqui essa observação. Nós precisamos ter respeito com as pessoas, precisamos reconhecer que nem todo mundo pensa igual a gente. As pessoas têm o direito de se manifestar. Eu acho, inclusive, que a própria Genaína tem direito de fazer o que ela fez. O problema é que não pode ter dois pesos e duas medidas. Mas eu queria, então, falar aqui do item 2. Senhor presidente, se for assim, não vai dar. Nem eu estou conseguindo ouvir. Na sequência, quero dizer que o item 2 retira algumas empresas do pacote do governo, portanto, é alguma coisa progressiva, positiva. Porque eu nunca imaginei que nós tivéssemos que votar num projeto do tamanho deste projeto. O impacto deste projeto na vida do Estado de São Paulo é imenso. É imenso. Tirando tudo aquilo que a Genaína propôs que tirasse, é 1.500 empregos que vão ser mantidos e vão ser cortados 4 mil empregos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que empresas estratégicas do Estado de São Paulo, como a MTU, que é uma empresa que tinha que ser ampliada, fortalecida e ampliada. É uma empresa que não dá prejuízo para o Estado. Empresas como a FURP, de remédios, devia ser ampliada. Controlar o remédio, controlar o remédio, não é uma coisa de preço. É de você ter o controle sobre a produção de um bem estratégico. Enfim, aumentar alíquotas de imposto. Nesse sentido, eu concordo com meus amigos do Novo. Aumentar alíquotas de imposto, Daniel, José. Nesse momento, nesse momento de pandemia, nesse momento que 30%, 40% da força produtiva do Estado de São Paulo se quebra. São comerciantes, pequenas indústrias, todo mundo quebra. E aí você vai aumentar imposto? Não, me parece que é uma coisa de uma irracionalidade que eu nunca vi. Quero dizer, então, que sou a favor de que a gente tire o maior número possível de itens desse projeto. Tudo que a gente puder tirar vai ser importante. Porque algumas coisas precisam ser preservadas. As universidades do Estado de São Paulo foram orgulho desse Estado, Barros Buñóz. E elas não foram criadas por tucanos. Elas foram criadas por latrais. Inclusive por homens conservadores, mas que tinham ideia estratégica a respeito do Estado. Foram criadas por Carvalho Pinto, por Lucas Garcês. Foram criadas por outros homens de outro tempo, conservadores de outro tempo, que imaginavam a visão estratégica do Estado que acabou. Hoje nós temos uma burguesia oportunista, um empresariado predatório. E, na verdade, não vê nada além do seu próprio umbigo. E por isso, para eles, acabar com a universidade ou não, tanto faz. É importante preservar nossas universidades, preservar o dinheiro das nossas universidades. Eu quero terminar aqui, só com uma pequena frase. Dizer que o nosso querido Barros Buñóz, faça uma avaliação do mundo hoje, Barros Buñóz. Você vai ver que nem todos os governos têm a maioria que você imagina. Essa maioria, governo tem que ter maioria. Isso é só na Coreia do Norte e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na Coreia e aqui. Nos Estados Unidos, agora, o Trump tem maioria no Senado, mas não tem no Congresso, não tem na Câmara de Representantes. Na Inglaterra, você tem uma maioria conservadora, mas daqui a pouco ele perde essa maioria. Então, eu acho importante dizer que só na Coreia do Norte e aqui no Brasil, que nós temos uma maioria consolidada que nunca muda. Muito obrigado, um abraço.